Fala galera, eu sou o Cozinheiro, só que não, e hoje é dia de choripã. Galera, hoje a gente vai fazer um choripã muito prático, muito fácil, você vai ver, vai dar vontade de você fazer na sua casa, porque acho que você nunca imaginou que um choripã fosse tão fácil assim, com chimichurri caseiro, então você não precisa comprar no mercado, você não precisa usar aqueles mix já prontos, a gente vai fazer caseiro, muito fácil, muito prático e muito saboroso, então bora para o preparo. E galera, para a gente preparar aqui o nosso chimichurri, a gente vai precisar de um potinho, de uma vasilha, onde você possa colocar suas ervas e já ir misturando ali com o nosso líquido, com os outros ingredientes. Só para lembrar, os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo, então quantidade, o que vai nessa receita, está tudo aqui embaixo, corre lá para dar uma olhada. Eu vou usar hortelã, porque eu gosto de um chimichurri com um pouco mais de frescor, ele vai trazer um sabor, vai trazer um aroma muito gostoso, e a gente vai usar também uma salsinha, tá? Salsinha fresca sim, se você não conseguir, se você não tiver afim de comprar uma salsinha fresca, você pode comprar aquela desidratada, que dá certo também, mas eu recomendo que você compre a salsinha fresca mesmo. Eu vou tirar um pouquinho aqui das folhas do meu hortelã, para facilitar aqui também na hora da gente picar. O hortelã é a gosto, tá pessoal? Eu vou colocar uma sugestão de quantidade aqui embaixo, mas se você gosta mais, se você gosta menos, você pode colocar, como pode também não colocar e substituir talvez por uma outra folha, por uma outra erva, que você ache mais saboroso, ache mais interessante. Vou começar a picar, o interessante do chimichurri, não precisa ser o menor possível, mas tenta manter em pedacinhos pequenininhos, para que ele misture no molho legal, e que ele também funcione bem legal assim na carne, para a gente dar aquela melecada na carne, né? Fazer tipo um molinho mesmo. Então a gente pica o nosso hortelã, pode deixar aqui um pouquinho para o lado, a gente vai picar também aqui a nossa salsinha, tá? Vou tirar só o cabinho, não precisa jogar fora, dá para você usar o cabinho também nas suas receitas. Salsinha eu já coloco bastante, porque ela vai dar a base do nosso chimichurri. Se você quiser usar cheiro verde, onde vem aquela cebolinha, também fica gostoso, fica um pouquinho diferente. Chimichurri é muito... Como que eu posso dizer? Não sei a palavra. Ajuda aí, meu. Particular, obrigado. Chimichurri é muito particular, você consegue misturar e fazer da sua forma. Chimichurri tem na América Latina inteira, cada país ali trabalha da sua forma, cada família, cada tradição tem a sua forma de preparar o chimichurri. Essa é a minha forma, e você pode ir trabalhando aí na sua também. Terminou aí de fatiar a sua salsinha, o seu hortelã, a gente já vai colocando aqui nessa vasilha, onde a gente vai começar a misturar com os nossos líquidos também. Galera, a gente vai colocar também, misturar um pouquinho de orégano, eu estou usando o orégano já seco, aquele que você compra no mercado, pode comprar também o fresco, e picar igual a gente picou o restante. Então, colocar aqui um pouquinho de orégano, vai dar também sabor, é outra erva muito aromática, muito saborosa, e muito cara de brasileiro também. pimentinha biquinho, eu vou usar, eu gosto muito, ela não é ardida, ela tem muito sabor, ela tem muito frescor, tá? Então, se você não curte, dá uma provada antes, mas se você não curte, pode deixar fora, eu vou usar, eu vou dar uma picadinha aqui também, a pimentinha. E a gente vai juntar também, a nossa pimentinha aqui, junto das nossas ervas. Já vou começar a acrescentar um pouquinho de líquido ali, vou cortar um limãozinho, já vou espremer aqui um pouquinho de limão, você pode usar vinagre também, se você preferir. E agora a gente vai acrescentar também um pouquinho de azeite, compra aí um azeite gostoso, porque o nosso molho é a base de azeite, tá? Então vai aí um pouquinho de azeite, bastante azeite. Um pouquinho de sal. Vai provando, vai ajustando o sal aí de acordo com a sua preferência. E eu vou pegar um pouquinho de alho também, tá? Eu curto alho, eu acho que acrescenta bastante no nosso chimichurri, nem todo mundo coloca alho. Pra gente ser prático, eu vou usar aquele bom e velho espremedor. Um dentinho de alho, já vai ficar muito saboroso, muito gostoso o nosso chimichurri. E agora eu vou dar uma misturadinha aqui, e agora a gente vai começar também a ajustar os líquidos. Tá vendo que ele tá muito seco? Eu errei na quantidade de azeite. Então a gente pode ir acrescentando e pode ir corrigindo isso daí. Vamos dar aquela provadinha aqui. Cara, muito gostoso, muito aromático, muito fresco. E repito, faz da forma que você gostar, com as ervas que você se sentir mais à vontade. Regula ali o vinagre, o limão, ou o azeite também. O importante é que ele fique no seu gosto, muito saboroso, e você pode ir corrigindo depois. Uma pimentinha do reino vai muito bem também aqui. E é isso, galera. Vai provando. Assim que você sentir que o seu chimichurri tá no ponto, é porque ele tá no ponto, porque ele tá do seu agrado, e ele vai ficar muito gostoso. no nosso choripão. Beleza? Deixa um pouquinho aqui o seu chimichurri de lado, e agora a gente vai preparar a nossa linguiça. Eu já deixei aqui o meu broiler aquecendo. Você pode fazer na frigideira, pode fazer na churrasqueira, pode fazer no seu broiler, se você tiver aí também. Eu peguei essa linguiça, que ela não tem gominhos, ela é uma linguiça inteira. E é assim que eu quero o meu choripão, é assim que eu gosto de comer o meu choripão. Eu vou pegar mais ou menos o tamanho do meu pão, nela redondinha assim, e eu vou cortar aqui, mais ou menos no tamanho do meu pão. Então, ela vai ficar desse jeito, dentro do meu pão, uma linguiça inteira, muito gostoso. Você vai ver que vai ficar muito animal. e o restante, a gente vai enrolar, porque lógico, a gente não vai desperdiçar e vai fazer outro pãozinho também. Pra ela não abrir na hora que ela estiver na sua frigideira, na hora que ela estiver na sua churrasqueira, no seu broiler, eu vou colocar um palitinho, tá? Só pra prender, não esquece de tirar depois. Pega do jeito que ela está agora, não precisa fazer mais nada, a gente vai colocar aqui na nossa churrasqueira, no nosso broiler. E galera, a gente vai deixar a linguiça aqui até você ver que está no ponto, no ponto bacana ela começou a dourar do outro lado, a gente vai virar também e vai entrar com queijinho. Vai ficar animal, queijo da sua preferência. Você pode ousar e ir lá pra um gorgonzola, eu acho que a gente já tem muito sabor aqui no chimichurri, na linguiça, então eu estou usando um queijo prato. Galera, deu uma douradona ali, você viu que ela está no ponto do outro lado, a gente vai pegar ela aqui com bastante cuidado, a gente vai virar olha isso, olha que douradinha, olha que negócio animal. Essa daqui, ela deu uma soltadinha no palito, a gente vai virar ela também aqui com cuidado. Cara, olha que sabor, olha que cheiro, olha que crostinha, que douradinha, está muito saboroso daqui, com certeza, está muito saboroso, está muito animal, vai combinar demais com o nosso choripão. e agora a gente vai deixar ela começar a dar uma dourada do outro lado para a gente poder acrescentar o nosso queijo e ele já começar a derreter aqui na churrasqueira mesmo antes de colocar no pão. Beleza? Galera, dá uma olhadinha, na hora que você vê que ela já está começando a ficar dourada, a gente vai acrescentar o queijinho e a gente já vai colocar aqui para ela começar a derreter. Ela vai derreter, vai pegar esse sabor dessa fumaça, todo esse sabor da linguiça junto, vai agregar gordura, vai agregar aquele aquela cremosidade no lanche, vai ficar muito animal. Aproveitando que a gente colocou o queijinho também, a gente vai pegar o pão, eu estou usando esse bossa nova, ele é um pão mais crocante da casa do padeiro, a gente já vai abrir ele e vamos colocar rapidinho aqui para ele dar uma selada aqui na grelha. Galera, enquanto está finalizando ali de derreter o nosso queijinho, eu já vou pegar o nosso pão que já está selado, vou passar um pouquinho de maionese antes da gente trazer a linguiça e já terminar de montar esse lanche. Então eu vou pegar aqui só uma espalhada, dar uma espalhadinha do outro lado e agora a gente vai trazer a linguiça e finalizar a montagem desse lanche porque eu já estou morrendo de fome e esse cheiro já está me matando porque está muito gostoso. Não esquece de tirar o palitinho, tá? Que nem eu tinha falado para vocês, agora a linguiça não vai mais voltar no formato dela, então não tem problema você tirar o palitinho. Cara, só esse pãozinho com linguiça e queijo já dava para destruir aqui de comer, mas a gente vai colocar um toque final que é esse timeturri caseiro que a gente preparou e você vai ver que animal, que delícia que vai ficar isso aqui, que gostoso. A gente vai colocar bem aqui no meinho e dar uma espalhadinha nele para pegar em todo o seu lanche, todo o seu sanduíche, E é isso aí, galera, nosso choripã fácil, prático, falei para vocês, muito rápido de fazer e cara, fica animal, fica um cheirinho, fica um visual que aposto que você está salivando e aposto que você vai correr para fazer essa receita. Vou só colocar o pãozinho aqui do lado, porque essa daqui merece uma foto com certeza. E aí, galera, se você curtiu essa receita, se você curte choripã, lanche de linguiça, qualquer receita assim, nessa pegada de sanduba com linguiça, não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho aí para você receber a notificação de vídeo novo toda quarta-feira, seis e meia da tarde e não esquece também de mandar para aquele seu amigo que curte choripã, que curte sanduíche de linguiça, porque, cara, com certeza ele vai curtir e ficou muito animal. Então agora, deixa eu provar essa maravilha que eu estou morrendo de fome. Música 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 Música